A CIDADE NO BRASIL Então, isso aqui é o preço velho Não é? É É Aqui é um algoritmo de sim Que se chama Linear Code Prediction Então, são todos os algoritmos que conhecem Na literatura, só que é da CIDADE Então, Linear Code Prediction, ele simula Os fonemas E está simulando Só que a articulação Do próprio interface Faz a função Do que? Da consulante e vogal Nada mais é que imaginar que Consulante e vogal Ou um jogo articulatório Então, você cria a frase A LES 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 A韓 Na LES A LES A LES A LES A LES A LES A LES é o desenvolvimento da metáfora. E no outro, é o próprio instrumento. Entendeu? Então aí, no primeiro momento, eu estou mais voltado ao instrumento de língua do que à metáfora expressiva, que é a voz ou a sonoridade. Então eu acho que tem ganho de ver. Eu acho que é uma coisa muito inaberta. Quer dizer, eu acho que o desenvolvimento do uso da interface, a ideia de sonoridade, te dá uma gestalt, dá uma ideia geral que você percebe. Então é muito mais que uma técnica estendida em cima de um sonor. E a relação com a metáfora do instrumento te dá uma outra relação, que é a relação de estudo e interação com o objeto de fonte, que é o berimbau, etc. Eu acho que a gente tem que estudar mais, desenvolver melhor. Não fizeram a experiência de colocar na mão um cara que toca a berimbau... A gente está fazendo, vamos continuar, não é? E aí eu vou colocar essa ação, ó. Aí você escolhe aí. Exato. No berimbau. Aí. Se quiser tirar o ruído branco, tem que tirar um pouco menos rápido. A interação. Veja aqui. Quatro lugares. Um tipo de interação dentro. Então você vai passar. Tem parânteses. Isso. E aí. Não. Não. É todo mundo mais adaptado, mas vai ficar um aumento nesse alto. Não tem nada a ver com a alta. Mas você é sucia. Entendeu? Não dá. É de... É... É de... É de... É de... É... É de... É a maneira como que eles... Vai morrer... É o problema. É o problema. Entramos no monelo. Está bem por cima da boca. Percebeu? 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 Você vai pensar que a gente vai fazer uma peça com coro, né? Vou botar um benito, ó. A ele vai colocar o que é? Vai colocar o que é a boca. Deixa eu contar aqui. Quem mais quer brincar? O que é que é? Não, você vai procurar. Não, na hora que eu vou botar o lato, ele vai falar, sabe o que é? Pode dar o que é a boca, sabe o que é? É a boca. É a boca, é a boca, é a boca. É a boca, é a boca, é a boca. Não, é a boca. A pedra estava mudando e ele passou para ele. Então vamos lá. A pedra dá, para mim, o menos e o mais para ele. E o mais B, por favor, para ele. Agora senta, por favor. E... Aí já dá. Ajuda aí já. Ela unja. Mas vai para o outro ponto que você dá errado. Como se ele estivesse batendo. Está batendo. Qual é o parâmetro quando ele está nos lugares? Para a mudança de água e o... É a posição espacial. Tem que ir e a posição... Em 360 graus e aqui é o físico. Da vogal. Você tem a extorsão transvagante. Então, a G, apesar de ser trígido, ele tem parâmetros tridimensionais como uma espécie de controle do campo das vogais. É como se você tiver que ir. Você não se planeia mais. O espaço se conecta em um plano. E você projeta transformações trígidas em um plano com uma espécie. Não, não. Não, não, não. Mas faz força, faz força, faz força, não é o suficiente. Agora você tem que pensar a moedinha. Moedinha. E que... Ah... Ah... Era que era que a gente não atuou, mas eu também não fui muito. Não sei que não, é... Se que sei, é... Ah... Só um bom papá, hein? Só um bom papá, hein?